Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês As 3 skins mais caras do mundo do CSGO As skins que realmente ultrapassam preços aí retardados E que provavelmente nem vão ser vendidas Porque a gente tá falando de quantidades de dinheiros muito grandes e muito absurdas De qualquer forma, essa daqui é a minha lista das 3 skins mais caras que existem no CSGO Espero que vocês gostem aí desse vídeo e possam se divertir com esses valores Não esquece de dar um likezão enquanto passa a intro e vamo que vamo Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Skins de CSGO sempre chamaram muito a minha atenção Porque algumas são raras e caras de uma maneira inexplicável Por se tratarem aí de itens colecionáveis E que em alguns momentos são vendidos aí sem muita razão e sem na emoção Porque alguns preços que vocês estão prestes a ver aqui não fazem o menor sentido Mas simplesmente esses itens são tão raros que eles podem sim chegar a valer esses preços A skin que eu coloquei em terceiro lugar nessa lista já sem enrolação é essa AK Que é uma 661 Minimal Air Stat Track com 4 Titans holográficos O preço aproximado pra essa AK 47 é 300 mil dólares E eu vou explicar pra vocês o porquê desse valor E porquê que essa é teoricamente a terceira skin mais cara do CSGO Primeiro vamos justificar aqui o valor dos Titans Um set com 4 Titans hoje pode ser comercializado por 180 mil dólares Ou 45 mil dólares por adesivo E essa combinação de 661 com 4 Titans é bem rara Só existem 3 skins dessas aqui no mundo Na condição Minimal Air Stat Track Dessas 3, uma tá nesse inventário banido Outra está nesse inventário aqui do Lucas E outra está nesse inventário aqui desse colecionador chinês Se tratando de AK 661 Minimal Air Stat Track Que seria essa AK aqui sem nenhum adesivo Existem apenas 4 no mundo Sendo que a primeira está banida E a terceira está no inventário completamente secreto de um sheik árabe Como não existe AK 661 Stat Track Factor New Porque ela nunca foi dropada Na teoria essa daqui teria que ser a 661 mais cara Não se tratando de stickers Porque Minimal Air Stat Track tende a ser mais cara do que Factor New não Stat Track Não tem como saber o preço ao certo de uma skin dessa daqui Mas eu diria em torno de 120 mil dólares E por se tratar de uma skin tão inclusiva Pode até cobrar 100% do preço do adesivo E aí que chega a minha conta final De 180 mil dólares pelos adesivos Mais 120 mil dólares pela AK 47 Passando para a segunda skin Mais cara do CSGO Na minha opinião Deve ser essa Alpe Souvenir Dragon Lore Que recebeu os 4 Titans No lugar dos adesivos dourados Como a gente já conversou 4 Titans custam 180 mil dólares E para alguém ter raspado os 4 adesivos dessa Alpe Dragon Lore E ter colado 4 Titans Alguma coisa muito louca devia estar passando na cabeça dessa pessoa De qualquer forma Alpe Dragon Lore Souvenir Factory New É uma skin muito rara e muito cobiçada Eu vou dizer que o preço dela é no mínimo de 150 mil dólares hoje em dia Só que pegar uma Alpe dessa daqui Raspar os adesivos e colar 4 Titans É algo a mais Então eu tenho que literalmente tirar o chapéu para a pessoa que fez isso E se meus cálculos estiverem corretos O preço dessa Alpe Dragon Lore deve ser os 180 mil dólares dos Titans Mais 150 mil dólares Que é o valor da Alpe Dragon Lore Trazendo aí um valor total de 330 mil dólares por essa W Agora, para a skin mais cara do CS Esse colecionador aqui está segurando ela há muito tempo em seu inventário E nós estamos falando da famosíssima Karambit 387 Factory New Que é uma faca que só foi dropada uma vez em condições Factory New Não existe nenhuma outra Minimal Wear A segunda é Field Tested E essa daqui é simplesmente uma faca lendária Uma skin extraordinária do CSGO Que bem provavelmente nunca vai existir novamente É a Karambit 387 O pattern mais top para a Karambit Case Hardened Com o Float Factory New Já foram enviadas propostas de 1.5 milhão de dólares Por essa faca aqui E o colecionador decidiu não vender Por isso estima-se hoje que o preço de mercado dessa Karambit Deva girar em torno de 2 milhões de dólares O que para a gente aqui seria um absurdo muito grande Pagar 11 milhões de reais numa faca Mas não é uma faca Na verdade a gente está falando de um NFT A gente está falando de um item que existe apenas um no mundo Quem entendeu o termo entendeu Eu não preciso falar muito a respeito disso O fato é que isso daqui é sim o item mais caro do CSGO E pode custar mais de 2 milhões de dólares Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa listinha do top 3 Não esquece de dar um like antes de ir embora desse vídeo aqui E deixa um comentário também Dizendo o que você achou aí a respeito desses preços malucos Se você acredita ou não que esses itens possam realmente custar tudo isso A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou